E aí passa na pele para preparar a pele, não precisa passar na perna, no caso. Bom dia, meu povo! Minha pova, como vocês estão? Terça-feira, firme e forte aqui. Como vocês podem ver, já comecei o dia, pus umas filmagenzinhas para vocês. Estamos aqui com a nossa maravilhosa água. Tomei até agora uns 200ml, depois do café da manhã, mas é pouco, porque já são, sei lá, 11 horas, então vamos beber água, lembra? De dentro para fora, pessoal, faz muita diferença para a nossa pele beber água. Sejam muito bem-vindos ao meu quarto, no caso, ao nosso, né? Meu e do lindo, chamo ele de lindo, as coisas que eu confesso aqui não vai me matar. Depois que eu fiz tudo aquilo que vocês viram no vídeo ontem, então já lavei, já passei meus produtos, já estou de protetor. Nosso último processo, se você ainda não assistiu, vai lá antes desse vídeo, mas não fecha esse, abre uma nova aba. E se você está curtindo, se você está gostando de passar uma semana comigo, tudo bem que só foi um dia. Se inscreve no canal, curte aqui embaixo, e eu me arranhei, eu sou dessas. Logo depois do protetor, eu entro com o primer, tá? Gosto muito desse, e vocês com certeza encontram no Brasil. Vou listar aqui embaixo para vocês. E comecei a usar este, da Revlon. Vou usar esse que vocês encontram fácil aí no Brasil. E aí, passa na pele, para preparar a pele, não precisa passar na perna, no caso. Passo nas regiões mais irregulares do meu rosto, com o objetivo de preparar a nossa pele, melhorando as linhas, os poros, deixando essa parede mais lisa para a maquiagem. Então, além da maquiagem durar mais, principalmente esse tipo de produto que pode ser usado em qualquer tipo de pele, alisa a sua pele, dá uma sensação de que a pele é mais lisinha. Ela realmente fica mais lisa. A maquiagem dura mais, não tampa os poros, não se preocupem. O primer, muitas vezes, dá aquela sensação de que fechou, mas ele só prepara a sua pele. E aí, você pode massagear. Podemos ir para a maquiagem. Enquanto o primer seca um pouquinho na minha pele, ele adere na minha pele, eu vou sempre molhar a minha esponjinha. Se você também tem pincel, lembra, pessoal, é muito importante lavar o produto, tá? Antes de usar. Então, todos os dias eu lavo a minha esponja. Tá lavadinha, apesar dela ter umas manchas. Mas ele mancha com o tempo. Essa aqui é da Real Techniques. Vou linkar aqui embaixo para vocês. Amo. Acho que a maquiagem fica muito mais natural, a base fica mais natural. Tanto pincel quanto esponja, pessoal, tem que lavar. Para cuidar mesmo, para a gente não transferir oleosidade, sujeira, bactérias, tá bom? É super importante lavar. Então, vamos para a maquiagem. Vou deixar vocês acompanhando aqui. Vamos fazer companhia para a Thalita. Mas aí eu não falo, né? Então, acho que é melhor. Fica aí que ainda tem dica. Tchau. 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 Dica pessoal, é importante passar hidratante na boca Aqui no caso, se você não passar, meu amigo, a boca fica uma beleza Eu tenho passado com bastante frequência, mas pro batom fica bem mais bonito E tem que fazer esfoliação, igual a gente faz esfoliação no rosto Dica Última dica, não menos importante, nossa água termal Sim, gente, a água termal é sensacional depois da maquiagem Ela funciona bem semelhante à ideia do Fix Plus Daqueles produtos que vem pra fixar a maquiagem, pra ela durar mais Só que se você parar pra pensar, existem muitos benefícios, muitos minerais na nossa água Então ela mantém uma hidratação natural e um brilho Faz toda, toda a diferença Mesmo que você passe só, sabe, uma base, um pó, uma maquiagem super leve Passa água depois, não passa demais, vou passar aqui pra vocês verem Passa um pouquinho, dá uma veludada, ela fica úmida e deixa ela secar natural Prometo pra vocês que vai ser sensacional, fica lindo Acho que dá pra ver daí que ficou um úmidozinho Gente, vocês gostaram? Acompanharam um pouquinho só mais comigo? Meu dia? Agora tem bastante coisa pra acontecer Hoje também é um dia bem cheio, tem bastante coisa Mas então, uma ótima terça-feira Muito, muito obrigada por terem assistido, por terem acompanhado até aqui Espero que as dicas funcionem Tentem Se vocês têm dicas, me contem aqui embaixo O que vocês fazem de diferente, tá bom? Pra eu saber Compartilha aqui comigo, compartilha comigo se vocês vão tentar também, tá bom? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal E ativa o sininho, aquele sininho aqui embaixo Então dá um sininho aqui que ajuda a gente a saber quando tem vídeo novo Quando eu postar vídeo novo, você fica sabendo, tá bom? Muita, muita, muita saúde pra todos vocês E até amanhã Se eu encostar vai virar uma beleca